Passou o dia amado a odiado. Gustavo está sendo um dos participantes mais odiados pela segunda semana seguida no BBB 23. O Gustavo e atual líder da semana se mantém aí no posto de participante mais odiado pela segunda vez, em uma parcial aí de um site, onde ele aparecia isolado no topo com 35,93% de votos. E a Kay Alves, que com quem tem um relacionamento lá dentro, né, ocupa o segundo lugar com 17,63%. Acontece que alguns fãs da Kay estão torcendo aí para o Gustavo cair em um paredão para que possam eliminar ele, já que dizem que a Kay se perdeu no jogo aí por conta do cowboy. Há contra a Alves, né, porque tem fãs também do Gustavo que estão loucos para que a Kay caia em um paredão, para que o público possa retirar a Kay e o Gustavo fazer seu jogo normalmente, já que muitos acham que o Gustavo é influenciado pela Kay Alves. O babado é grande, né, e aí o que você acha? Você curte aí Kay e Gustavo ou não? Deixe o seu comentário, seu like e se inscreve no canal. Tchau!